Vá, vai! E dá rosas amarelas Que são rosas de primaria Com um nome que eu tenho igual Cai lá no meu quintal Aquela liga roseira Vamos lá! Não é filiza nenhuma A voz sem botão cheirar Como é que é? Filha em terra depois de secar Filha em terra depois de secar O mesmo cheiro deitar Cai lá no meu quintal Uma liga roseira enchantada Que dá rosas brancas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primaria Que dá rosas brancas 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 Para outra banda, para outra manhã, eu cá deste lado Que o Irã faz cheio e o barco parado Se eu tivesse amores que me têm dado Tinha a casa cheia até ao tirado Que o Irã faz cheio e o barco não anda Se eu tivesse amores lá na outra manhã, eu cá deste lado O Irã faz cheio e o barco parado Menina, tira a camisa, menina, tira a camisa Que tem à sua janela Que a camisa sem a dona Que a camisa sem a dona Nem a minha dona sem ela Fui-te ver, estavas lavando Fui-te ver, estavas lavando No rio sem a sabão Lavaste em águas de rosa Lavaste em águas de rosa Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro no barco Se eu morrer e tu ficares Se eu morrer e tu ficares Adora-me o meu retrato Adora-me o meu retrato Adora-me o meu retrato Adora-me o meu coração Fui-te ver, estavas lavando Fui-te ver, estavas lavando No rio sem a sabão Fui-te ver, estavas lavando Fui-te ver, estavas lavando Ficou-te o cheiro na mão Estrada lá, como é o poder Vai no mar Arrebenta fica todo queimado Há ninguém que vai mais bem Que as meninas da rimeira do sal As meninas da rimeira do sal É que é, lá na terra Com os unhantes dos pés As meninas da rimeira do sal São roubados ou feitas Tem carrapatos atrás de Sourinho Tem carrapatos, tem carrapatos Tem carrapatos, tem carrapatos Tem carrapatos Tem carrapatos Traç da Sourinho Muito obrigado Obrigado.